salve salve pessoal eu sou o Márcio Carandina e eu sou a Caroline Lopes e juntos temos o nosso canal segredos na mala isso aí galera dessa vez vamos mostrar pra vocês um destino bem romântico que é um distrito do município de Camanducaia localizado em Minas Gerais Monte Verde gente aqui é muito romântico primeira vez estamos aqui vamos conhecer agora o nosso hotel Esquilo são divididos em suítes e chaléis é um hotel bem completo de requinte bora lá conhecer então vem com a gente o Esquilo hotel fica aproximadamente um quilômetro da rua principal de Monte Verde o café do hotel é um café colonial contudo de um tradicional café mineiro inclusive com aquele pão de queijo quentinho a o café da manhã vai até às 11 e meia não ter obrigação de acordar cedo nas férias já é uma vantagem ficamos no chalé 16 o quarto é perfeito com uma cama confortável lareira frigo a bar e com uma vista privilegiada para o jardim com vista para as montanhas o hotel tem uma piscina aquecida e ao lado dela ainda uma jacuzzi pessoal vamos almoçar aqui no restaurante alquimista os pratos daqui são assinados pelo Chef Edu por grandes locais de todo o Brasil tornando assim os pratos exclusivos e de alto padrão é uma ótima pedida para vocês aqui em Monte Verde então vem com a gente para começar pedimos um temaque supremo e claro que o gin especial não poderia faltar para finalizar a maravilhosa taça de pavê uma atração que está fazendo muito sucesso em Monte Verde é o Ice Bar o Ice Bar é um bar temático voltado para os amantes do frio até porque lá dentro você irá encontrar muita neve esculturas de gelo e claro temperaturas negativas podendo chegar até menos 20 graus e o próprio estabelecimento já oferece casacos e luvas para você se proteger do frio o tempo de permanência no local é de 30 minutos mas muitas pessoas não aguentam o frio e acabam ficando até menos que isso o bar também oferece drinks para te ajudar a esquentar sem falar da música alta perfeita para dançar e curtir e aí e aí gente aqui na hambúrgueria eles tem um cardápio tanto para você montar essa sanguíche quanto os prontos nós optamos por pedir o pronto que foi um food bacon com adicional de catupiry empanado bora lá comer? galera essa aqui é a parte do salão de jogos para os adultos né? e conta aí com uma mesa de sinuca uma mesa para cartas tem essa área lá de frente para a piscina como vocês podem ver aí e aqui dentro eu conto com uma lareira né? porque é bem gelado por aqui saindo aqui do salão de jogos para adultos tem um playground aqui para a criançada e logo ali em cima o salão de jogos para crianças esse aí é o salão de jogos infantil mini sinuca ping pong e gostamos bastante tem umas piscinas de bolinha ali para criança mais nova e aqui tem totó, pebolinha, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês viemos almoçar em um restaurante alemão o Hasselbock as receitas são assinadas pelo chefe Christian e estão na família há mais de 100 anos Música 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 gente pedimos esse prato por indicação do pessoal daqui é um pouquinho difícil de falar então não vou falar para não passar vergonha que vem várias variedades de comida típica alemã e vamos experimentar agora Música 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 Passeio de quadriciclo é um dos passeios que mais gostamos e aqui em Monte Verde fechamos com a Trip Experience Após passar pelo treinamento fizemos um percurso e fomos contemplados com um lindo pô do sol Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 chegar por conta própria. Fizemos o passeio com a Trip Experience e indicamos bastante, pois além da equipe ser muito solícita, o passeio é privativo, o que achamos muito legal. Começamos pelo aeroporto mais alto do Brasil, depois seguimos para a Chocolateria Monte Verde, onde compramos alguns chocolates para o nosso piquenique. Pessoal, agora vamos fazer a Chocolateria Monte Verde para desgustar um chocoaique e comprar um chocolate. Passamos também pela Destilaria Monte Verde. No local, você pode acompanhar todo o processo da bebida e degustar sabores bem únicos da cachaça. Vale a pena experimentar a de uva, é uma delícia! Monte Verde é cheio de trilhas e a mais famosa é a Pedra Redonda, na divisa entre Minas e São Paulo, que proporciona uma vista panorâmica incrível da região. Isso aí pessoal, bateu um quilômetro, 37 minutos e chegamos aqui na Pedra Redonda. A trilha tem algumas contenções, escadas e pontes. Apesar de ser nível fácil, quem tem dificuldade de locomoção pode achar um pouco complicado, já que tem escadas e outros obstáculos. Com mais de 20 anos de tradição, Paulo das Trutas é um restaurante especializado em trutas e servem exclusivamente os peixes que eles criam. É o primeiro e único trutário de Monte Verde. Estamos aqui no Paulo das Trutas, um restaurante Monte Verde que tem sua própria criação de truta. Tem vários tanques aqui, nós vamos mostrar para vocês depois, enquanto estamos esperando o nosso prato principal. Olha que delícia que chegou para a gente o nosso convé. E aí Márcio, conta para a gente, o que você está comendo? Estou comendo um casquinho de truta muito gostoso e saboroso, vale a pena. Eles oferecem um tour para mostrar todo o processo de criação. E certamente é uma experiência bem diferente. Pessoal, estamos aqui na rua principal e paramos na cervejaria Monte Verde. Eu estou experimentando um monstro artesanal, Pilsen, e a Carol Terno de Ipa. Chegou a hora do piquenique, a Carol está enchendo a nossa tarta de vinho. A vista para as montanhas do Jardim do Hotel convidam para fazer um piquenique ao pôr do sol. Pessoal, estamos aqui no Fazendola, paramos para tomar um churro artesanal, e o Terno de Sérgio e o Pertano também. E vamos experimentar uma porção deles aqui, que vai ser muito boa. Entendeu? Então, vamos ver com a gente. A Avenida Monte Verde é a maior e principal rua da região. Onde você encontrará tudo. Ela é muito charmosa, com construções em estilo europeu. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Então, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Tchau. 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 Tchau.